Ô paixão, hoje estou passando por aqui para deixar um abraço para o meu amigo do canal Carlos Tuquim lá na Suíça, que é um dos divulgadores de Kleber Caroni também fora do Brasil, tá bom? Essa é especialmente para você, meu amigo. Essa ele curte demais, hein? Pare de me procurar Pra depois me iludir Chega de me provocar Pra depois te ver partir Só você que tem O jeito que sonhei Só você me faz Amar como ninguém Só o seu amor Que me fez capaz De recomeçar A minha vida E hoje estou aqui Pra te dizer, amor Que muito bom sofrer Sem ter o seu calor Já sabe que está No meu coração E diga se foi Apenas ilusão Na minha vida Na minha vida Na minha vida Segura Carlos Tuquim Aquele abraço No meu coração Amar como ninguém